E aí meus queridos amigos, voltamos com o Mark. Cara, vamos dar continuidade aqui ao game, tá? Vou dar continuidade, enfim, a gente hoje vai tentar fazer uma dica aqui de um dos nossos inscritos que mandaram pra gente aqui. É o Junior Piloto, tá? Mandar um salve aí pro Junior Piloto aí. Deu a ideia, né? Já tinha falado isso antes, mas acabei que não tentei porque não tentei, não consegui na verdade, né? Eu tentei fazer, mas não consegui. O que a gente fazer é colocar dois dinossauros pra casa lá e botar um ovo pra gente poder chocar o ovo. Entendeu? Eu quero mandar um salve também pro Bruno Games, que pediu aí pra gente mandar um salve pra ele aí. Salve, Bruno Games. Então, vem pra esses dois aí pra gente continuar o vídeo, valeu? Vamos lá. Eu vou precisar primeiro fechar esses dois juntos aqui porque eles precisam, eu preciso ativar a movimentação livre. Se eu ativar a movimentação livre aqueles soltos, vocês estão ligados no que vai acontecer, né? Eles vão ficar andando aí, não vai dar em nada. Então, vamos fechar primeiro aqui o lugar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou fazer um negócio de pára, eu não tenho muita necessidade de fazer algo mais robusto. É só pra segurar eles mesmo. Vou colocar aqui mais um. Beleza. Agora a gente vai fechar pra cá. Deixa aqui só. Preciso fazer a dobradiça. Eu acabei não pegando. Preciso de mais madeira. Será que alguém aqui tem madeira? Ah, lembrando que eu peguei mais argentabes. Eu tava dando uma volta ali, encontrei dois argentabes, cara. Eu achei muito bonito esse daqui. Acabei pegando. Tá, mas aí veio um outro junto comigo, então eu acabei pegando três. Dois, na verdade, né? Eu já tinha um. Acabei pegando mais dois. Lembrando pra você que é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez o vídeo e gostou. Já se inscreve no canal pra não ficar por fora dos próximos vídeos aqui do ARC, tá? Das próximas DLCs, enfim. Próximos jogos também, jogos diferenciados, estão sempre aí no canal, beleza? Deixa aquele like. E aciona o sininho de notificações, tá? Senão você não vai receber as notificações de vídeos que tem sempre aqui no canal, beleza? Ó, vamos lá. Ah, fez? Cara, eu vou precisar disso daqui depois também. Dá pra fazer quantos? Poucos. Eu preciso de pelo menos cinco, pelo que o... Pelo que ele tinha falado pra gente aqui. Eu preciso de pelo menos cinco. Pra gente poder depois, pra chocar o ovo. O Junior falou. É, vamos ver então aqui, Juniorzinho, ó. Vamos ver quanto que a gente precisa. Um, garotinho. Vamos lá, vem aqui. Ah, eu preciso de mais pedrinha, cara. Vou pegar mais pedra. Eu tinha falado algo relacionado 3x2. Cara, você acabou de comer, mano. Você vai comer de novo? Você não para de comer, não? Cara, eu não tenho mais comida, cara. Você quer que eu faça o quê? Eu não tenho... Ó, eu não tenho mais nada, tio. Você vai morrer de fome aí. Vai, sim. Pedra. Mais o quê? Pega madeira, né? Beleza. Pega mais madeira. Ah, pega palha agora, né? Só dá um... Já caiu. Mais um só. Temos quantos? 3, 4, 5. Beleza, fechou. Já fiz a dubladiça ou não? Fiz. Bom, vamos lá. Vamos voltar. É algo bem básico, pelo que parece. Depois que comentaram pra mim, eu dei uma pesquisada, cara. É algo bem básico de se fazer, tá? A gente vai primeiro colocar eles pra casa lá, tá? Deixar, ativar a movimentação livre no lugar fechado, pra eles não se separarem, senão não dá. E depois, quando eles botarem o ovo, a gente vai ter que colocar ele pra chocar, tá? Só que a gente precisa esquentar esse ovo. Então eu vou mostrar pra vocês também como a gente pode fazer. Beleza? Depois eu trago o ovo pra chocar. Enfim, a gente dá uma olhada nele. Carninha. Tá com fome de novo, meu queridão? De novo? Pega essa aqui, não. Pega a madeira, vai. Madeira eu tenho mais. Colocar a madeirinha. Veio que é uma madeirinha. É que eu não gosto da madeira, mano. Ele faz carvão vegetal depois, aí fica uma mó bagunça. Bom, vamos colocar eles pra lá. Eles não vão me aguentar, quer ver? É, não me aguentar. Muito pesado. Eu preciso trazer eles pra cá antes de fechar. Então depois eu não consigo colocar eles. Vem cá. Os dois me cigão. Um é o alfa e o outro não é. Vamos ver o que sai deles. Esse é um dinossauro bom. Meus queridinhos, eu preciso que vocês entrem aqui. Você me aguenta? Não, você não me aguenta também. Caraca, vocês estão me decepcionando, hein? Entra lá. Pô, sério mesmo? Você complica a minha vida, garotão. Parece que o headset caiu aqui por um momento. Fazer mais parede, né? Vou ter que usar parede mesmo. Eles estão muito, mano. Eu fico tentando aumentar o peso. Aí não dá pra aumentar o peso, aí eu aumento o ataque. Aí aumenta o ataque, aumenta a defesa. Eu tô treinando, na verdade, mais esse daqui pra gente poder pegar os artefatos, tá? Eu peguei um ou dois artefatos já, só pra fazer um teste pra vocês. No próximo vídeo eu já vou mostrar como que a gente pegou no próximo, enfim. Porque eu consegui pelo menos com ele, tá? Dentes de sabre. Consegui entrar lá com dentes de sabre. Porque vocês estão ligados pra quem já fez. É muito bicho lá dentro. Então fica difícil. Cara, come tudo que eu tenho, mano. Come tudo. Você não tá me cuidando, já, mano. Não sei, parece que dá dor de pó. Cara, toda hora come. Vou fazer algo aqui, ó. Vou fazer algo aqui. Mano. É assim, cara, tá? Eu me livre de tudo, tá? Vamos lá, vamos. Agora dá? Agora dá, garotinho. Vamos lá. Localizar aqui. Isso, fica quietinho aqui, ó. Tá, vamos fazer assim, ó, também. Para de me seguir, porque senão vai dar rolo. Vamos lá. Vou fechar os dois aqui, um do ladinho do outro, de boa. Os dois. Fechar eles aqui, ó. Fechadinhos. Vamos fechar a porta aqui também. Vou colocar as dobradiças. Aê. Vou colocar a portinha. Pronto. Pronto. Eles vão ficar suaves aqui, eles vão tentar sair, não. Eles vão ficar de boas. Não tem pra onde correr. Agora, movimentação livre. Tratamento. Ativar a movimentação livre. Os dois estão ativos? Tá escrito ali? Acasalando com o ultra-hator nível 42. Então eles estão acasalando. Ah, acasalando. Ó lá. Tá vendo? Acasalando 12. Tá vendo? 13.15.1. Vai até que ser rápido. Por quê? Esse daqui é a fêmea, enfim. Tá acasalando com ele. Então vocês vão fazer isso. Deixa eles aí suados, tá? Estão lá. Deixa eles serem felizes aí. Fecha, tá? Não deixa aberto, senão vai dar ruim. Beleza? E, enquanto isso, a gente vai fazer isso daqui. Deixa eu pegar de volta esses negócios aqui, que eu vou precisar depois. Então a gente vai fazer um lugar aqui pra gente poder chocar o ovo, tá? É legal fazer um lugar fechado. Já que você tem que esquentar os ovos, não deixa aberto não, tá? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Ele falou 13. 13.3 por 2, né, pra fazer o lugarzinho. Fazer, eu não sei se é assim, mais ou menos, o que ele tinha dito. É um lugar mais fundo. Vou fazer mais um ali. É que são 5, né? Uma gulhetes, cara. 2. Olha lá, já começaram a se mover, tá vendo? Deixa eles fechados lá, que eles se viram. Quando sai o ovinho, a gente pega. Fazer mais uma dessa. Preciso de mais o quê, cara? Preciso de mais palha. Palha, cara? Sério mesmo? Olha o que tem mais aqui. Ei, Bronto. Beleza, cara. Tá suave, tio. Me presta um pouco de palha aí, namorão, cara. Namorão, cara. Namorão, tchauzão. Vai. Eita, caraca. O que foi que é isso? Ah, foi o T-Rex. Dá mais palha aí, namorão, tio. De pedra a pedra, eu pego ali no grotinho ali. Fiz quantos já aqui. Mano, pera aí. Eu nem sei o que eu fiz ainda. Pera aí. Fiz desdobradiça. Fazer uma portinha. E faltam mais alguns aqui. Faltam mais, na verdade, cinco. Oh, meleca. Tá vendo vocês estão indo, né? É, a vida é assim, cara. A gente aperta o negócio toda hora errado. Agora eu vou ter cada fibra. Porque eu apertei um botãozinho errado. Vamos, garota. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Tem que pegar a fibra, a gente pega logo, cara. Vai, tio. Vai, 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 vai. Vai, gente. Tá, desvoa? Mano, eu apertei um botão errado, tio. Tô mais dedinho. Tô nervoso, caraca. Precisava de cinco paredes de palha. Não dobradiça. Aí, pronto. Saco, hein? Vou jogar fora esse negócio. Aí, jogo fora tudo, né? Cara, é um negócio assim meio... Vamos lá. De qualquer jeito, eu vou ter que pegar mais madeira. O que demora mais pra queimar? Madeira ou palha? Acho que é madeira, né? Porque eu não gosto de colocar madeira, porque ela faz aquele carvão vegetal e fica pequeno no inventário do negócio. Eu não gosto. Vamos fechar aqui. É, não precisa de cinco, né? Ô, meu Deus do céu. Não necessariamente, né? Se eu vou colocar uma dobradiça. Quem pensou, pensou, né? Nem pra nem falar, cara. Bom, beleza. Ó, fechando com a dobradiça. Agora a gente coloca uma portinha. Só pra dar aquele toque. Beleza. Agora, como que a gente vai distribuir essas coisinhas aqui? Eu não sei, cara. A gente vai distribuir de uma forma aqui que eu tente ser. Não sei. Eu vou tentar aqui fazer um negócio mais diferente. Pelo que eu sei, ele tem que esquentar o ovo, né? Então... Vou tentar fazer algo assim mais fechadinho aqui. Assim, ó. Mais um. Aqui. Aí a gente coloca o ovo aqui no meio. Creio eu que seja isso. Beleza. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa com eles aqui. Botaram alguma coisa? Parou de acasalar? Pronto. É, botou nada, tio. Botou... Botou fezes pequenas. E você? Pronto pra casa, ó lá. Eles acabaram que deram um tempo. Eles tem que ficar bem apertados, cara. Será que eu vou ter que moldar isso daqui? Acho que eu vou ter que mudar. Eles tem que ficar mais juntos. Pera aí. É, desativar a movimentação livre. Desativar a movimentação livre. Como é que eu saio daqui? Tô cheio de material. Pera aí. Deixa eu me levar isso daqui, porque senão vai ficando muito pesado. Eu não vou conseguir mexer. Na verdade, eles não vão conseguir se mexer, né? Demolir. 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 Como eu falei pra vocês, eles tem que ficar juntos. 100%. Você viu que eles se mexeram ali e já acabou com o acasalamento, né? Vocês deixam eles aqui, assim, ó. Vai ficar apertado? Vai, cara. Mas... Cara, deixa eles aí. Eles estavam acasalando, vocês viram, né? Mas ele separou um pouquinho ali e já complicou a situação. Deixa mais fechadinho aqui, cara. Deixa eles ali, ó. No cubículo aqui, ó. Deixa assim, ó. Depois pra sair, vocês sabem como é que é. Então, fica mais suave. Aqui. E aqui. Vou colocar aqui, ó. Colocar a portinha. Novamente. Vamos lá. E aí, meus queridões. Vamos fazer o negócio de novo? Vamos fazer certinho, vai. Ô, caraca, não. Comportamento. Ativar movimentação livre. Parar todos. Esses rabos aí ficam me empurrando, né? Fica difícil, né? Não, caraca. Não. Aí. Comportamento. Ativar movimentação livre. Tá. Vocês estão acasalando novamente. O que a gente vai fazer? Vai esperar torcer pra que eles fiquem juntos aí. Vamos ver se sai algo assim que a gente necessite, tá? Deixa eles aí. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver aqui. Por acaso, deu um corte aí no áudio, tá? É porque a pilha do controle tá bem fraca mesmo. Então, vou tentar dar um... Dar um negócio aqui nela. Vamos ver. É porque, vocês viram, né? A gente vai... A gente nem se preparar pra gravar, mano. A gente pega de momento aqui. Passaram essa ideia, cara. Fiquei mal ansioso pra gravar isso daqui. Acabei de esquecer até de carregar o controle. Vocês viram que o negócio aqui é tenso. Deixa eu ver aqui o que eu faço. O momento caiu. Não, não aconteceu nada. Sem interrupções. Só segue. Vamos ver. Ó, deu uma modificada aqui. Mano, eu não aguentava mais travar nesse negócio. Eu caia toda hora. Eu subi até o... Até em cima, cara. Não precisa saber. Só isso de metal? Saco, mano. Demais. Ah, deixei a madeira lá embaixo. Eu preciso... É... E fazer a armadura, cara. Eu usei elas... Elas estraguei ela toda. Demais. E acaba a madeira. Vou lá pegar mais. Não sei o que eu ponho só. Eu ponho madeira ou ponho palha? Opa. Cara, o que você tá fazendo aqui? Onde é que eu joguei aqui o negócio todo? Ô, gente. Eu joguei onde? Eu joguei um monte de itens fora onde eu joguei. Eita, caraca. Sério? Sumiu tudo. Nossa, mano. Fiquei impressionado. Mas eles estão lá. No bem bom. Olha lá. Tá até no coraçãozinho ali. Fica aí, meu queridão. Que eu vou ter que pegar mais madeira. Minha vida segue assim. Vamos lá pegar mais madeira. É bem básico, tá, galera? Não é difícil, não. Bem facinho. Vamos fazer isso daí. O difícil mesmo, cara, é nem botar o ovo. É acasalar, tá? É acasalar. Opa. Difícil mesmo é chocar o ovo. Vou colocar, botar o ovo ali. Vocês estão vendo que é até de boa, né? Pra eles ali. Difícil mesmo é o chocar. Tem que pegar ali, tem que deixar, esquentar. Aí, é complicado. Quero ver se nesse vídeo ainda mesmo eu mostro eles colocando o ovo. Porque eu não sei se é tão rápido assim. Olha, acabou o coraçãozinho lá. Vamos ver. Será que eles colocaram alguma coisa? Eu acho que não, né? Tem que deixar eles aí, mano. Não vai dar. Olha lá. Não colocou nada, não. Tem que deixar eles aí. Até eles colocarem, ó. Vocês viram ali, ó. Pronto pra casa lá. Em 2 horas e 27 minutos e 1 segundo. Eles não colocaram o ovo? Colocaram? E eles colocaram o ovo fertilizado de outra Raptor, cara. Foi até que rápido, não foi? Rapidinho, cara. Agora a gente vai tentar fazer a mágica. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se eu consigo seguir os ensinamentos aqui do Junior. Vamos ver, Junior. Vamos ver se eu só consigo fazer esse negócio aqui. Queria ver. Ai, caralho. Eu comi o ovo. Ai, eu comi o ovo. Ai, mano. Eu não acredito, cara. Eu comi o ovo. Ah, mano. Eu apertei o outro errado, tio. Não, vocês estão vendo, né? Que a habilidade aqui é insana, né? Eu comi o ovo, cara. Eu fiz errado. Mano, não era pra comer o ovo, cara. Não era pra você comer o ovo, cara. Você é burro. Porra, mano. Ai, mano. Ai, mano. Olha aí, cara. Eu comi... Estava com fome, cara. Acabei comendo o ovo. Cara, é o seguinte. Acabei comendo o ovo. Não deu pra... Colocar o ovo pra chocar, mano. Mas é basicamente isso, entendeu? Vocês vão ver lá. Sai o ovo de outra rápido. Fertilizado, tá? Não adianta você pegar o que é o ovo aí sem estar fertilizado. Não adianta. Você vai colocar, vai chocar, vai fazer um omelete. Não vai sair nada. Entendeu? E, basicamente, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai pegar, colocar em todos. E você vai tentar colocar o ovo aqui no meio. Colocou o ovo aqui no meio? Acende tudo. Vai começar... Provavelmente vai começar a aparecer uma barra de... Uma barrinha pra chocar no próprio ovo. Aí vocês seguem aquilo e torcem pra que ele choque e não morra, queimado. Entendeu? Basicamente é isso, tá? E não como um ovo, tá? Porque não aperta nenhum botão errado, tá? Quando você tá pegando no Xbox, aperta o botãozinho errado, tá? Que é esse daqui, ó. Pra comer, né? Caraca, mano. Eu comi o ovo, tio. Não acredito, cara. Mano, sério mesmo. Não tô acreditando que eu comi o ovo, cara. Não sei se eu tenho que fechar aqui em cima. Acho que não, porque já tá coberto, né? Por isso que eu fiz aqui embaixo. Vou ter a chuva. Vai se pá até fecha. Mas, galera, é isso aí, tá? Pra quem quiser botar o ovo, né? Fazer o que os dinossauros coloquem o ovo. Você precisa, logicamente, de um casal, tá? Aí é precisar de um casal, não tem como. Tá? E é isso aí que a gente fez agora. Ele vai colocar o ovo. Vai dar aqui um tempinho. E vai ter um intervalo entre um e outro, tá? Por que que é interessante você colocar os ovos? Colocar o dinossauro pra casar. Daí, colocar o ovo. Perdão. Por quê? O dinossauro que sai sempre é mais forte do que o do pai e da mãe. Ele vai sair muito mais forte do que os dois. Entendeu? Então é algo bem interessante. Ele vai sair bem poderoso, tá ligado? E eu aconselho bastante vocês de fazerem isso, tá? E é isso aí, galera. A gente vai finalizando por aqui. Eu tenho outros casais aqui. Talvez eu até faça. Eu tenho um argentado, um casal. Tô querendo pegar um casal de espirro pra ver se a gente pega um bem melhor. Enfim. A gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? Agradeço a audiência de vocês. Desculpa por ter comido ovo, cara. Eu nem pensei direito. Acabei comendo sem querer. Por que eu assisti isso daqui? Vocês estão vendo que a situação aqui já não tá muito bem pra mim, cara. Eu acho que eu não vou conseguir seguir um site pro canal. Mas a gente é fogueira do nada, sem precisar. Eu... Ah, cara. Tô perdido na vida. Mas é isso aí, galera. Valeu. Eu agradeço a audiência de vocês. Um abraço. Obrigado. Valeu. É nóis. Tchau.